Renato Mariano, de 38 anos. Ele foi preso, suspeito de estuprar e matar a menina Carla Roberta Barbosa, de apenas 9 anos. O crime aconteceu em janeiro deste ano, em Santos, no litoral de São Paulo. Esta foi a última imagem da garotinha. Ela anda de bicicleta, se distancia e sai do alcance das câmeras de segurança. Carla tinha saído de casa para brincar. E segundo uma amiga, a vítima percebeu que estava sendo perseguida por um carro preto. Então, a menina largou a bicicleta na rua e saiu correndo. Mas Carla foi pega por duas pessoas que saíram do veículo. Uma hora depois, a menina foi encontrada morta, com sinais de asfixia e violência sexual. Ela estava comigo aqui, com minha mãe, vou brincar aqui na frente. Foi brincar, digo, fica aí na frente, a mãe vai olhar. Quando eu fui olhar, voltei de novo, já estava dopado de remédio, com pressão alta. Uma dor de cabeça, muito grande, três semanas com dor de cabeça. Aí chega a menina falando. Eu vi sua filha na foto, eu vi sua filha na foto. Eu digo, não, minha filha está no prédio. Eu fui no prédio, aqui na frente fica um monte de criança. Chega lá, minha filha não estava. Eu vou lá, quando eu olho, minha filha morta. Ninguém se conforma, amor, eu vou fazer isso com a menina. Ela é a nossa criança daqui do quintal. Ela é a nossa companhia, principalmente para mim, que me enxerga. Sofrimento muito grande mesmo. Porque é uma criança, né? Não se faz isso com uma criança. Renato foi localizado em uma igreja que acolhe moradores de rua em Campinas, no interior de São Paulo. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia chegou até o suspeito. A pessoa que deu informações sobre o paradeiro do homem vai receber uma recompensa de 50 mil reais. O criminoso apresentou um nome falso durante a abordagem. Diante da informação que nós já tínhamos sobre ele, inclusive fotografias, ele acabou confessando que se tratava de Renato Mariano. Ele admitiu o estupro, mas negou que matou Carla. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito ficará na delegacia de Campinas, até a chegada dos investigadores de Santos, para que Renato seja transferido. Nossa, não tem nem palavras. É um monstro, tipo... Nem considerado como humano, sabe? Datena, 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 eu gosto muito de você. Eu assisto você todo dia. Mas quero justiça, Datena. Tenho que pagar. Minha bebê, Datena. Uma bebezinha. Só queria brincar. Eu não porquê. Eu não perdi o tempo de estrutura. Am ثuma ok. Essa história vai ser muito mais macerda,